Até angariar posições melhores em equipes maiores, como por exemplo o Barcelona, o meio-esquerda hoje do Barcelona é o Messi. Aí eu acho que fica complicado o Pedrinho jogar nessa posição, né? Verdade, irmão. Só que quantos anos tem o Messi? Você acha que Barcelona tá querendo o Pedrinho por quê? O Messi tem quantos anos? O Messi vai jogar ainda há quantos anos? O Pedrinho acabou de fazer 21. Quer dizer, os caras, eles não ficam mapeando o mercado de ponteira, né? Os caras sabem o que faz. É Barcelona, os caras são profissionais pra caramba. Então, você acha que eles estão querendo o Pedrinho pra quê? Só porque os outros clubes querem? E eles querem ganhar concorrência? Eu acho que não. Entendeu? Eu acho que não. Então, essa é a maior resposta que eu posso te dar. Hoje mesmo, eu respondi essa pergunta pro jornalista do Marca, da Espanha, né? O cara me ligou e falou, pô, mas o Pedrinho tá jogando na mesma posição do Messi. Eu falei, verdade. E você acha que o Messi vai jogar ainda há quanto tempo? Aí ele falou, pô, é verdade. Eu falei, lógico. E outra coisa, quanto à oposição dele, assim, eu não discuto com o Carilli, se ele tá colocando o pé, sempre colocou de extrema, quer dizer, não deu oportunidade pra ele jogar de meia. Eu só acho o seguinte, você é comentarista, ok? Você é um excelente comentarista. Se te colocar pra narrar uma partida, você vai narrar? Se vira, né? A gente tem que trabalhar, né? Você entendeu? Sim, mas você vai narrar. Você é um ótimo comentarista. Mas você vai ser um ótimo narrador de futebol? Não, não. Então, tá respondida a sua pergunta. Entendeu? Sim.